O milagre Bora encostar para ali João, menino Eu e a Elayne Estamos aqui Olha quem está aqui O Pedro Está filmando Está tudo bem, meu? Está jóia? Rapaz, tu promete as coisas e não cumpre, né rapaz? Tu promete as coisas e não cumpre, né? Quando é que tu vem ver a mãe? Quando é que tu vem ver a mamãe? É de graça, até São Paulo Ah, tu está esperando a mega cena Hoje vai morrer esperando E aí, está tudo bem? Dá um abraço para ti, meu? Manda beijo lá na câmera Oh, mãe, fale com o João Oh, meu amor Oh, meu amor Filó, Deus te abençoe Saúde, amor Quero te ver, meu amor Quero te ver, meu amor Te amo, meu amor É dói em todo lugar Ah, meu Deus Jogia vem Jogia vem Não é a mesma coisa Está tudo bem aí, meu? Está bem Está aqui o Carlinho e o Pedro De louco? É De louco É De louco É